Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos Vou estar em uma partidinha aqui, tranquila, de ranqueada no SA, no servidor SA, tá rapaziada? Eu vou começar, vou começar meu personagem principal no servidor brasileiro, no SA E depois, depois, se convenhamos, eu troco pro europeu Eu vou ver primeiro como que vai estar a quantidade de fila aí, puxando quantidade de pessoas no servidor Se depender, pra mim, na primeira ou segunda semana eu já saio do servidor, beleza? Não vou tentar ficar top 1 de ranqueada, de kill, de tudo, porque eu não tô tendo mais tempo pra isso, tá? Se o hype fosse pro final do ano ali, onde eu tava nas férias, onde eu ficaria de férias De tranquilo, conseguiria upar de boas aí a ranqueada, tá? Mas como eu tô sem tempo, não adianta muito Ó, tem coisas novas que, pelo que eu vi aqui, bem bacana, tá? É, quantidade de som do personagem e quantidade de metro, se eu não me engano, que você tá mirando Alcance efetivo, ah não, alcance efetivo da arma Da hora, da hora Pra quem não sabe, ó, o boss não vê desse jeito Bem bacana pra desviar desse boss aí Tá, é... Olha, extintor tá roxo, da hora Tem uns itens que... Mudou, o jogo mudou, ele sempre muda, tá, rapaziada? Por isso que eu gosto desse jogo Ele sempre muda, mano Sempre os desenvolvedores estão focando no jogo Sempre estão focando no jogo Tentar matar esse cara E eu vou mostrar pra vocês, tá, o que que eu peguei aí É... De itens na shelter box, tá? Muitos jogadores devem estar se perguntando o que que eu peguei Caralho, cadê o cara? Já tão preparados, rapaziada? Deixa nos comentários aí se vocês tão preparados pro wipe Já vão vir pedrada Vai pegar esse cara aí Ê, cara, quase morri Quase morri Eu tinha que treinar... Teria que tá treinando, cara Teria que tá treinando Mas eu tô bem ruimzinho Vou voltar bem ruim nesse wipe Sem querer ruxar muito ranking Sem querer ruxar muita coisa Eu vou fazer as missões também, tranquilamente Vou tá trazendo o vídeo, tá, rapaziada? Tô fazendo as missões Não vou focar tanto na ranqueada Mas... Eu vou focar ainda, né? Porque eu sou jogador de ranqueada Mas... Mesmo assim eu vou... Vou tá jogando de boas na tranquilidade É, mano Não sei nem por que eu tô pegando arma Não sei nem por que eu tô pegando os bagulhos, tá ligado? Nossa, um monte de coisa ficou roxa agora, né? Da hora Não era nem pra eu tá pegando essas coisas aqui Porque vai wipe Mas... Vamos lá, vai Ó, bastante granada, ó Jogadores tem que usar granada Só que não é em momentos... É, tem que ser em momentos oportunos, tá? Você vai vir aqui, ó Tacar granada Mas não fica segurando ou... É... Se segurar Segura numa posição boa, tá, rapaziada? Longe do cara Por quê? Porque o cara pode te ruxar, mano A maioria que taca granada em mim assim, ó Já era Eu ruxo, tá ligado? Não adianta Por isso que eu nem uso granada, mano Isso daí, porra Te atrapalha de um jeito Que vocês não têm noção, cara Pode ajudar tentando acertar o cara e matar ele Mas se você jogar de perto Numa distância razoavelmente perto Você vai acabar morrendo, cara O cara vai te ruxar Então tomem cuidado aí, tá? Na hora do PVP De ficar usando granada muito perto dos inimigos Porque eles vão te ruxar, mano Itens Eu ia mostrar, mas tá bugado meu teclado, ó Meu teclado tá bugado Vamos lá Itens Se você tem uma arma Veja o valor da arma, tá, rapaziada E das munições Por quê? As munições, às vezes Elas valem mais que os equipamentos que vocês estão Tá, rapaziada Então, pô Tentem ver certinho os itens que vocês estão pra levar Na hora de extrair, tá? Que isso daí vai te ajudar a fazer mais dinheiro rápido Tá, o cara tá aqui em cima Eu não sei aonde, mano Tá aqui, será? Tá, não Será que tá no primeiro andar? Pode ter ele atirado no cara Outra coisa No começo de jogo vai tá todo mundo ruinzinho de munição e colete, tá? Eu, na minha opinião Levei duas armas Uma M4 e uma SA Pro próximo wipe E um colete 6 e um colete... Opa, olha o cara aqui, olha o cara aqui E um colete 6 e um capa 6, tá, rapaziada Ih, ficou ali a caixa ali, o cara Ficou bem ali Então eu levei um capa 6 e um colete 6 E... Tô levando duas armas Uma SA e uma M4, tá? Então... Pra mim vai ser bom Pra ruxar ranqueada É isso que eu vou tá já equipado Enquanto os caras não vão tá equipado Tá ligado? Nossa, olha É isso que eu tava falando, tá, rapaziada? É... Num vídeo do wipe lá Item novo, tá? Tem... Ô, mano Meu... A porra do meu... Ó, não tá indo Tem um item novo ali, tá? Pra quem não tá vendo Ali em cima Uma faquinha Essa faquinha quer dizer que o cara tá voltando na partida, mano Isso é muito foda, tá ligado? Porque os caras tem um aparelhinho, né? Tipo um computadorzinho Que volta na partida, mano Muito top Será que isso daí vai ter Ou é só o evento? Tomara que tenha no próximo wipe Que aí eu vou usar bastante, tá? Morreu Volta na partida ali Porra Muito sensacional isso daí, mano Tentar recuperar seu loot Será que eu acho ele ainda? Será que eu vou achar o cara? Ai, tô com isso aí Meu Deus Cê tá doido Deixa eu ver onde que tem carta boa aqui Opa Roxo Roxo E azul A cara tá aqui, eu acho Eu, mano Sinceramente, rapaziada Não tô tão animado com o wipe assim não, cara Eu acho que tá muito cedo Então não sei se eles vão ter conteúdo bom pra colocar Logo de começo do wipe, tá ligado? Vamos ver Eu espero que eles façam algo Que seja bom aí, mano Espero de verdade que tenha algo de qualidade aí pra esse wipe aí, mano Tomara Tem gente que colocou placa de vídeo e bitcoin Rapaziada, placa de vídeo e bitcoin é até bom Mas vocês vão ter que usar pra construção, tá ligado? Porque querendo ou não Esses itens aí, eles não vão ir pro wipe vendendo Você não vai conseguir vender bitcoin e placa de vídeo na loja, tá ligado? No próximo wipe Então, pô E se conseguir É depois de 5, 6 semanas Que você vai conseguir vender Ou mais Porque o pessoal de começo não usa isso É depois, tá? É bem depois Um esquema que eu fiz em um dos wipes Foi levar cartão, mano Levei cartão e chave Das melhores Dos melhores mapas Emitei a kayama, tá ligado? Eu levei o da mansão Na época era bom pra caramba O da garagem E o do bomb shelter, mano Porque naquela época Você conseguia muito dinheiro insta, tá ligado? Você não precisava fazer mais nada Tô ruim, tô ruim, tô ruim E eu acho que muita gente vai voltar a jogar Que jogava antes, tá ligado? É, eu acho que muita gente vai voltar a jogar o game Tá ligado? E... O intergente nova vai começar também Então, acho que vai interligar, tá ligado? Jogadores novos com jogadores antigos E talvez o servidor nem encha Não sei, mano Eu tô pensando se eu fico no SA mesmo, tá ligado? Porque no europeu vai ter muito jogador Mas... Aqui é vida, né, cara? É BR, mano Você consegue se comunicar com o pessoal facilmente Conhecer muita gente Ah, entendi o que que tá acontecendo Meu jogo totalmente desconfigurou E aí eu não consigo colocar o coisa na tela Pra quem não sabe, esse jogo aqui Você consegue baixar no Lausher O próprio Lausher deles, tá, rapaziada? Vocês conseguem baixar no Lausher E é a versão de computador Tipo, ah, o cara falar Que é meu emulador Não, é uma versão de computador Ele é até um pouquinho mais pesado Se eu não me engano No Lausher é 8 ou 9 gigas Enquanto no mobile, se eu não me engano É 5 gigas, tá ligado? Então você já percebe Que tem uma diferença grande Mas eu acho que é por causa Dos gráficos e da jogabilidade É... Não é por causa do... De outras coisas De conteúdo, tá ligado? Porque conteúdo não tem É a mesma coisa E você consegue jogar Com jogadores de mobile Pra quem não sabe, rapaziada Eu tô fazendo live na Twitch Todos os dias, tá? Live na Twitch Cozidos, tá? Tô jogando um jogo Chamado V-Rising V-Rising É de vampiro Tá ligado? Sobrevivência Lá tem PVP E tem construção de base Raid Você consegue raidar Você consegue construir base Tá ligado? E o servidor que a gente tá É raid somente Final de semana, mano Então é muito top, tá ligado? Muito top mesmo Porque aí eu vou tá fazendo Conteúdo de raid Nos finais de semana Pra vocês Acho que hoje No domingo Dia... Vinte e nove A gente vai fazer Um ou dois raids E vai... Eu vou tá fazendo vídeo Postando no canal Querendo ou não Raid é mais da hora, tá ligado? Raid é mais da hora E eu vou fazer raid, mano Porque ficar mostrando Construindo base Farmando Não rola, não E eu tô com jogadores Bem da hora ali, então É, eu tava falando Que tinha um cara aqui, mano Não sei aonde, tá ligado? Mas Então, mano Eu gostava mais Do jeito antigo Que funcionava as coisas De radar Mas eu quero ver Como que vai funcionar Nesse modo aqui, tá ligado? Nesse... Nesse jeitão aqui do game No... No próximo wipe Com você Tendo seringa já Tá ligado? Seringa de auto-reanimação É... Você tendo o computadorzinho Pra voltar na partida Então... Pô... Muito top Eu acho que... Eu acho que o game Vai se transformar Em outra coisa Muito da hora Tá ligado? Mas... Vamos ver Vamos ver Tomara que tenha mapa novo, mano Na moral Eu já tô cansado De jogar no mesmo mapas Tá ligado? Só queria um mapinha novo, mano Que jogasse na ranqueada Só queria jogar no mapa novo, mano Ou primeira pessoa Ou sistema de clã, mano Sistema de clã Ia ser muito top Tipo... 200... 100, 200 pessoas no clã E eu conseguiria convidar todo mundo Aí tivesse... Guerra de clã Tá ligado? Guerrinha de... Partida com clã versus clã Com os melhores E... Ou... Com a escolha do líder E... Enfrentando outros clãs Com ranking de clã Seria top, mano Seria top Seria muito top É... Vou tá extraindo agora Como eu fiz aqui E vou tá fechando o vídeo, rapazada Meu, eu tô sem ideia Total, rapazada Se vocês tiverem ideia Do que eu fazer Do que eu trazer aí pro canal Me falem, mano Me falem Porque... É... Eu tô sem ideia, cara Já fiz mais de cento e poucos vídeos De Lost Light E... Tá foda Tá foda, rapazé Tá foda Game é da hora É da hora Mas não tem tanto conteúdo assim Mano Já fiz cento e poucos vídeos Agora é só trazendo PVP Isso que é foda Ou trazer... É... Minha... Minha jornada Tipo... Do zero Até os cem milhões Como eu trouxe... Comecei uma série Mas aí eu começo a série Com minha conta principal Tá ligado? Ó, esse computadorzinho Que eu falei aqui, ó Ele tem na loja da ranqueada Pra comprar E ele Você consegue Começar na partida Com ele de novo Se você morrer Você consegue Voltar pra partida ali E... Mano Não sei Eu vou trazer... Acho que eu vou trazer Vídeo após vídeo aí Do meu... Do meu... Do meu progresso No game Tá ligado? Vai ser lento Vai ser um progresso lento Porque eu não... Nossa, olha Eu não ia pegar Da hora Porque eu não tô jogando muito Tá ligado? Não tô jogando muito Pô, essa... Essa moldurazinha aqui É da hora, mano Gostei dessa moldura aqui Que der, hein Porra Moldura não É... Avatar Ah, não Não tá aqui, não Tá aqui, ó Na caixa de correio Tá Aqui, ó Os itens que eu coloquei Foi uma SA SA Full Uma M4 Full Capacete e colete Tá ligado? Antes era 8 slots Agora tá sendo 4, mano Isso que é o foda Pouquinho slot Pouquinho slot Antes tava sendo muito mais slot Mas é isso, rapaziada Agradeço aí Quem compareceu no vídeo Tamo junto Tamo junto Agradeço aí Se inscreve no canal Deixa seu like E só bora, rapaziada